Dragon Age voltou! E esse aqui é o Vaiguard, o novo que vai ser provavelmente um dos maiores jogos ambiciosos da E-Games de todos os tempos. Vamos lá, Dragon Age ele teve altos e baixos, principalmente nos últimos anos, a E-Games tendo um grande, digamos assim, reestruturação interna. E esse jogo aqui ele tá meio que pegando elementos de Dark Souls, a impressão minha, né? Mas enfim, eu fiquei bastante curioso e eu queria muito ver os comentários de vocês agora, porque eu fico meio que sem vontade de gastar o meu tempo fazendo lives de certos jogos aqui no canal, porque eu acho que vocês não curtiriam tantos jogos assim. Comenta aí se você curte ou não, porque eu tô com novos desejos de jogar outros jogos e eu penso se eu devo transmitir eles aqui com vocês ou não.